Andar descansa ensinando O modo novo pra gente viver De verdade, de sonhar, de não sofrer Sei lá, não sei, sei lá, não sei A bandeira é importante E nem dá explicação Sei lá, sei lá, não sei Sei lá, não sei, não sei se tudo beleza De que descaro Sai, então, somente do meu coração A bandeira é a poesia Não sobe, desce, constante Não dá descansa ensinando